O moleque nem vai estar pegando Vai sair, vai Vai Vai, quer homem Vai, Cam, deixa agora Vai, Cam Vai, Cam Vai, velho Tá igual o pai dele É boloso Quer homem, dança? É, Cam É, Cam É, Cam, dança Cam Dá mais brilho, né, no celular, ó, não liga É, Cam É, Cam